Lucas 23, versículo 32, diz assim, E também conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com eles serem mortos, e quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita e outro à esquerda, E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, e repartindo as vestes, lançaram sortes, e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, Dizendo, aos outros salvou, salva-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus, e também os soldados os escarneciam, Chegando-se a ele, e apresentando-lhe vinagre, e dizendo, se és tu o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo, e também por cima dele, estava um título, Escrito em letras gregas, romanas, e hebraicas, este é o rei dos judeus, e um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava, Dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, e a nós, respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo, Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos, O que os nossos feitos mereciam, mas este, nenhum mal fez, e disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim, Quando vieres em teu reino, e disse-lhe Jesus, em verdade te digo, que hoje, estarás comigo, no paraíso, Olhe para mim, por favor, entenda, os dois ladrões, estavam perto da morte, os dois estavam em situações difíceis, os dois estavam, diante do Salvador, ouvindo a mesma palavra, vivendo a mesma situação, O diabo, estava certo, que ia levar duas almas, para o inferno, na cabeça do diabo, aqueles dois iam morrer, Iam descer, o diabo já deveria ter até demônios prontos, para buscar a alma daqueles dois, Que viveram errado, a vida inteira, só que, um, ouviu Jesus falar, naquela situação, Jesus disse assim, pai, perdoa, porque eles não sabem, o que fazem, Naquela situação, Jesus estava pedindo, para, Deus pai, perdoar, quem estava, matando ele, O ladrão da direita, despertou, entendeu, a ficha dele, caiu, ele compreendeu, que ali, estava, a última chance dele, Ou ele agarrava, ou ele ia para o inferno, Quando, o da esquerda, zombou, quando, o da esquerda, chegou, e falou, para ele, que, Falou, para o Senhor Jesus, se o Senhor, é o Cristo, sai da cruz, e me salva, E nos salva, o que, que ele queria, bispo? Ele queria, apenas, sair, daquela situação, Como, tem pessoas, que, vem na igreja, Porque, ela quer, sair, de uma situação, que, ela está, Atormentada, Aflita, Ela, quer, sair, da doença, ela, quer, sair, da miséria, Ela, quer, sair, de uma depressão, Ela, quer, sair, de um problema, Ela, quer, sair, de uma situação, ela, só que, é isso, Ele, queria, sair, dali, para, continuar, vivendo, Para, continuar, na vida, errada, dele, Ele, não, queria, compromisso, Ele, não, queria, se, entregar, Nem, na dor, Porque, tem, pessoas, que, nem, na dor, Ela, se, curva, para, Deus, Nem, na, dor, Ela, se, volta, para, Deus, Ele, na, dor, gemendo, crucificado, O, orgulho, falava, mais, alto, O, outro, A, voz, de, Jesus, falou, mais, alto, Você, lembra, quando, foi, falado, aqui, Que, na, situação, que, o, Senhor, Jesus, estava, Ele, não, podia, mais, falar, Porque, a, língua, Já, colava, no, céu, da, boca, Ele, pediu, água, E, deram, Vinagre, Ele, aceitou, aquele, vinagre, Só, para, poder, soltar, a, língua, E, salvar, Na, última, hora, Aquele, Homem, que, se, arrependeu, Dos, seus, pecados, O, que, que, eu, aprendo, aqui, Que, lição, eu, posso, tirar, Primeiro, que, Deus, é, justo, E, Ele, não, permite, que, nenhum, ser, humano, morra, Sem, ter, a, oportunidade, de, ser, salvo, Ninguém, vai, poder, dizer, assim, Eu, não, tive, chances, Ele, dá, tempo, A, última, coisa, que, vem, é, o, juízo, Primeiro, vem, a, misericórdia, A, compaixão, Por, último, Vem, o, juízo, Ou, a, pessoa, aceita, a, misericórdia, Ou, ela, vai, ter, que, aceitar, O, juízo, de, Deus, Se, você, lê, em, Apocalipse, capítulo, 2, versículo, 21, Você, vai, ver, o, Senhor, Jesus, falando, para, a, igreja, de, Tiatira, Dele, tempo, olha, só, E, dele, tempo, para, que, se, arrependesse, da, sua, prostituição, E, não, se, arrependeu, Olha, para, mim, por, favor, Olha, o, que, o, Senhor, Jesus, falou, para, essa, igreja, Eu, te, dei, tempo, Nesse, tempo, que, Deus, nos, dá, Nós, temos, chances, Todo, ser, humano, tem, um, tempo, Eu, não, sei, quanto, tempo, mais, você, vai, ter, Eu, não, sei, quanto, tempo, mais, eu, vou, ter, Eu, não, tenho, controle, disso, Eu, sei, que, a, misericórdia, de, Deus, Se, renova, a, cada, manhã, Mas, eu, sei, que, eu, posso, não, ter, o, amanhã, Eu, sei, que, minha, vida, pode, Acabar, hoje, pode, acabar, daqui, a, pouco, Eu, não, tenho, controle, disso, De, repente, você, diz, assim, Bispo, mas, o, Senhor, já, fez, aqui, o, domingo, da, última, chance, E, não, foi, a, última, chance, para, mim, Eu, não, sei, quando, vai, ser, Mas, é, bom, que, você, pense, nela, Porque, um, dia, ela, vai, chegar, Um, dia, vai, ser, o, último, dia, que, você, vem, na, igreja, Vai, ser, a, última, oração, que, você, fez, É, bom, que, você, pense, nisso, E, você, viva, Como, se, fosse, hoje, a, última, chance, E, não, importa, o, pecado, que, você, cometeu, Porque, Jesus, quer, te, salvar, Hoje, Ele, quer, te, perdoar, de, todos, os, seus, pecados, A, vontade, do, Senhor, Jesus, sempre, foi, salvar, todos, Ele, deu, a, vida, querendo, salvar, todos, Mas, nem, todos, o, aceitam, Nem, todos, se, arrependem, dos, seus, pecados, Observe, que, quando, o, Senhor, Jesus, Viu, que, houve, arrependimento, Na, hora, Jesus, disse, ainda, hoje, Estarás, comigo, no, paraíso, Ele, não, disse, Senhor, me, leva, hoje, para, o, paraíso, Ele, disse, quando, quando, estiveres, No, paraíso, lembra, de, mim, Ele, clamou, por, salvação, Ele, disse, eu, quero, ir, para, o, céu, Eu, quero, ir, para, o, paraíso, E, o, Senhor, Jesus, Diz, para, ele, assim, ó, Ainda, hoje, Estarás, comigo, no, paraíso, Imagine, Aquele, homem, que, o, diabo, Estava, com, as, patas, Pertinho, de, pegar, a, alma, dele, Imagine, aquele, homem, Que, o, diabo, estava, bem, perto, De, levá-lo, para, o, inferno, E, de, repente, o, diabo, ouve, Jesus, Falar, assim, ainda, hoje, Estarás, comigo, No, paraíso, Imagine, Imagine, O, desespero, do, diabo, Com, aquela, salvação, E, eu, fico, imaginando, O, desespero, do, inferno, Em, saber, que, hoje, você, vai, ser, salvo, Hoje, seu, nome, vai, voltar, para, o, livro, da, vida, Se, não, está, mais, ou, vai, passar, está, Não, interessa, o, o, grau, do, seu, pecado, Não, interessa, o, erro, que, você, cometeu, Não, importa, Ele, é, misericordioso, Ele, só, precisa, que, você, reconheça, O, seu, erro, imaginada, Tem, um, Um, versículo, Em, Malaquias, 1, Versículo, 2, Só, a, parte, A, do, versículo, A, primeira, parte, Olha, que, coisa, forte, Eu, vos, tenho, Amado, Diz, o, Senhor, Mas, vós, dizeis, Em, que, Nos, tem, amado, Não, era, Esaú, Irmão, de, Jacó, Disse, o, Senhor, Todavia, amei, A, Jacó, Mas, olha, parte, A, Eis, que, vos, tenho, Amado, Quem, aqui, pode, dizer, Que, Deus, não, te, ama, Quantas, vezes, você, esteve, Numa, situação, difícil, Que, você, só, tinha, Ele, E, Ele, te, ajudou, Quantas, vezes, você, estava, no, sufoco, E, Ele, te, respondeu, Quando, Ele, não, te, atendeu, Quando, Ele, não, estava, pronto, Para, te, estender, misericórdia, Sempre, Quando, nós, Éramos, inimigos, Dele, Ele, já, nos, amado, Nos, amava, Ele, disse, Eu, tenho, vos, amado, Isso, me, constrange, Isso, me, constrange, A, Bíblia, diz, que, Esses, dois, ladrões, Quando, chegaram, na, cruz, Estavam, perdidos, Falavam, mal, Blasfemavam, Até, que, a, palavra, De, Jesus, chegou, Quem, já, falou, mal, aqui, da, igreja, Quem, já, falou, mal, dos, cristãos, Faz, assim, Mas, um, dia, a, palavra, Entrou, O, problema, é, que, um, Não, abriu, o, coração, Um, não, deixou, a, palavra, entrar, Eu, imagino, Ele, chegando, lá, no, inferno, E, lá, no, inferno, Já, era, tarde, Demais, porque, o, tarde, demais, existe, Tratando-se, de, salvação, Você, não, pode, deixar, para, amanhã, Tratando-se, de, salvação, Tem, muita, gente, no, inferno, Dizendo, agora, Já, é, tarde, Perdi, minha, oportunidade, Toda, a, nossa, luta, É, em, vida, É, no, hospital, é, no, presídio, É, nas, ruas, é, na, igreja, É, na, TV, é, na, rádio, É, tudo, em, vida, Dando, a, chance, de, salvação, Bispo, mas, ele, aceitou, Jesus, e, morreu, Eu, aceitei, Jesus, vou, morrer, Você, aceitou, Jesus, vai, morrer, Mas, a, nossa, alma, tem, dono, Nós, vamos, para, um, lugar, Muito, melhor, do, que, esse, O, que, nos, aguarda, é, o, céu, Você, vai, para, o, céu, Você, vai, ser, salvo, Claro, Se, você, for, humilde, E, reconhecer, os, seus, pecados, Se, você, for, humilde, E, pedir, misericórdia, a, Deus, Perdão, a, Deus, Você, sabe, qual, é, o, seu, pecado, Tem, coisas, na, sua, vida, Que, ninguém, sabe, Só, você, e, Deus, E, o, diabo, E, por, que, o, diabo, sabe, Porque, ele, quer, que, você, morra, Sem, arrependimento, Para, na, hora, H, Ele, jogar, esse, pecado, E, tirar, sua, salvação, O, diabo, está, condenado, O, diabo, está, condenado, E, ele, tem, esse, espírito, Quando, ele, caiu, ele, falou, Não, vou, cair, sozinho, Ele, disse, que, ia, levar, até, essa, Ele, não, falou, até, essa, parte, Ele, queria, levar, o, máximo, Mas, ele, levou, até, essa, parte, Estava, caído, Então, ele, quis, levar, o, máximo, com, ele, O, diabo, trabalha, sim, Ele, quer, levar, o, máximo, com, ele, Ele, já, está, condenado, Você, não, está, condenado, Você, pode, estar, fraco, Você, pode, estar, frio, Você, pode, estar, dividido, com, o, mundo, Você, pode, estar, no, pior, momento, Da, sua, vida, espiritual, Mas, você, não, está, condenado, Você, pode, mudar, sua, situação, na, hora, Na, hora, que, ele, disse, assim, Jesus, Lembra, de, mim, quando, estiveres, No, paraíso, Na,quele, momento, Jesus, respondeu, ele, Jesus, não, respondeu, outro, Mas, ele, Jesus, respondeu, Ainda, hoje, você, vai, estar, comigo, no, paraíso, Na,quele, momento, Ele, saiu, das, trevas, Para, luz, Do, inferno, Para, o, céu, Eu, tenho, consciência, Que, tem, pessoas, perdidas, Me, ouvindo, agora, Hoje, eu, tenho, consciência, Que, há, perdão, para, você, Para, quem, quer, se, consertar, Tem, chance, Para, quem, quer, se, consertar, Tem, oportunidade, Deus, está, te, dando, tempo, Dele, tempo, Para, se, arrepender, Eu, não, sei, Quando, o, teu, tempo, vai, acabar, Eu, já, preguei, para, pessoas, Que, ouviram, a, mensagem, Se, entregaram, E, morreram, no, mesmo, dia, Outras, morreram, um, dia, depois, Outras, morreram, semanas, Meses, anos, depois, Eu, não, sei, Eu, sei, de, uma, coisa, Cada, mensagem, que, eu, dou, E, cada, pessoa, que, ouve, Deus, registra, Que, ela, teve, mais, uma, Chance, De, limpar, o, coração, De, limpar, os, olhos, De, recomeçar, na, caminhada, Dois, Que, o, diabo, tinha, por, certo, Que, ele, ia, levar, para, o, inferno, De, repente, Na, vida, que, você, tem, levado, O, diabo, olha, para, você, e, pensa, assim, Isso, aí, eu, vou, levar, Só, que, hoje, O, Espírito, Santo, está, falando, com, você, Você, vai, comigo, para, o, paraíso, Eu, não, sei, quando, você, vai, Mas, enquanto, você, não, for, para, o, outro, lado, O, paraíso, vai, vir, para, dentro, de, você, Que, é, o, Espírito, Santo, Enquanto, você, não, for, para, o, outro, lado, A, alegria, da, salvação, vai, entrar, em, você, E, você, vai, viver, feliz, Enquanto, você, viver, nesse, mundo, Tem, problemas, tem, lutas, mas, você, vai, viver, o, que? Feliz, porque, você, tem, Jesus, Você, tem, o, que, o, dinheiro, não, compra, Você, tem, alegria, a, vida, eterna, Você, tem, sua, confiança, em, Deus, sua, fé, sua, paz, Deus, está, dizendo, para, você, e, para, mim, Eu, tenho, te, amado, Eu, tenho, te, amado, Eu, tenho, esperado, Eu, tenho, tido, paciência, com, você, Deus, tem, tido, muita, paciência, comigo, Eu, sei, disso, Eu, sei, disso, E, eu, acredito, que, você, também, saiba, disso, Bispo, e, por, que, Eu, já, passei, Perto, de, morrer, e, não, morri, Porque, eu, já, passei, situações, Dificílimas, que, eu, quase, vou, para, outro, lado, Mas, eu, não, morri, Porque, Deus, sabia, Que, nessa, oportunidade, Que, você, ouvisse, a, palavra, dele, Você, ia, se, entregar, para, ele, Por, isso, que, ele, te, poupou, Por, isso, que, ele, te, guardou, Porque, ele, quer, salvar, você, Não, seja, orgulhoso, Não, feche, seu, coração, Não, pense, que, Que, você, pode, tomar, essa, atitude, depois, Que, você, é, muito, novo, Por, favor, não, pense, assim, Você, está, errado, pensando, assim, Jesus, te, trouxe, E, te, trouxe, para, te, limpar, Para, te, salvar, Para, poder, restaurar, A, comunhão, que, você, perdeu, com, ele, Nós, deveríamos, fazer, Todo, mês, Uma, campanha, da, última, chance, Porque, para, alguém, aqui, Hoje, é, a, última, chance, Se, eu, soubesse, Quem, é, Eu, iria, até, você, agora, Falar, pelo, amor, de, Deus, rapaz, Você, vai, morrer, Eu, chegaria, para, você, agora, E, diria, assim, Olha, está, acabando, Você, só, tem, minutos, aqui, desse, lado, Se, decida, logo, Mas, eu, não, sei, Eu, não, sei, se, eu, vou, primeiro, do, que, você, Se, você, vai, primeiro, do, que, eu, Eu, não, sei, Eu, sei, que, Deus, está, aqui, Usando, a, minha, boca, Para, poder, te, dar, chance, de, salvação, Te, chamando, para, arrependimento, Para, o, conselho, Para, uma, vida, nova, Você, sabe, se, é, para, você, isso Você, sabe, que, é, contigo, que, Deus, está, falando Eu, só, peço, para, você, Aproveite Depois, você, lê Acho, que, é, primeiro, Coríntios, 7, 21 Que, fala, foi, chamado, sendo, escravo Não, se, preocupe, com, isso Mas, se, pode, torna-te, livre Aproveita, aproveita, oportunidade Eu, não, sei, quanto, tempo, você, vai, ter Eu, não, sei, se, o, diabo, já, está, contando Que, ele, vai, te, levar Pela, vida, que, você, tem, levado Tão, distante, de, Deus Só, vem, na, igreja Mas, não, medita, mais Cadê, sua, bíblia Cadê, meditação Cadê, a, comunhão Cadê, a, vontade, de, Deus Todo, dia, para, você Talvez, você, esteja, se, iludindo Com, esse, mundo Você, pode, ter, o, sucesso Que, for, nesse, mundo Se, você, morrer, sem, salvação Você, está, perdido Você, pode, se, encher, de, dinheiro De, fama Você, pode, se, encher, do, que, quiser Do, outro, lado, você, vai, estar, vazio Que, você, não, vai, levar, nada E, vai, ver, que, o, diabo, te, enganou E, te, enganou, legal Deus, está, te, dando, uma, chance Tem, alguém, aqui Recebendo, agora, a, última, chance Tomara, que, você, aproveite Porque, eu, não, pago, pela, sua, alma, não Eu, não, sou, responsável Pelas, suas, escolhas No, finalzinho, da, vida Aquele, homem, conquistou A, salvação, dele Eu, peço, a, Deus Que, você, se, decida E, um, dia, você, entra No, paraíso No, lugar, que, Deus, preparou, para, você No, lugar, que, nunca, mais, você, vai, chorar Nunca, mais, você, vai, sofrer Eu, peço, a, Deus, que, você, não, desperdice A, sua, oportunidade Senão, você, vai, chorar Vai, ranger, os, dentes E, eternamente E, ninguém, vai, poder, fazer, nada Por, você O, prazer, é, gostoso É, mas, passa, rápido O, inferno, é, eterno A, dor, é, eterna Eu, sei, que, foi, Deus, que, trouxe, você, aqui Mas, também, tenho, consciência Que, foi, Deus, também, que, me, colocou, aqui Para, ser, usado, por, Ele Para, tentar, despertar, você Um, ladrão, despertou O, outro, ladrão Se, deu, mal Mas, pode, estar, certo Que, Jesus, queria, salvar, os, dois Pode, estar, certo Que, Jesus, quer, salvar, todo mundo, aqui Talvez, só, sua, esposa, seja, salva Mas, é, porque, você, não, quis Talvez, só, seu, marido, seja, salvo Porque, a senhora, não, quis Porque, quem, quiser, perdão Tem, perdão Quem, quiser, chance Tem, chance Mas, quem, não, quer, nada, com, Deus Não, tem, nada, para, você Não, tem, nada, de, Deus, para, você Que, não, quer, nada, com, Ele Mas, tem, tudo, do, diabo, para, você Às, vezes Eu, fico, ouvindo A, reunião, que, eu, faço E, vem, aquele, pensamento, assim Pô, você, pega, pesado Mas, logo, vem, o Espírito Santo, dizendo, assim Continue, pegando, pesado Porque, pegando, pesado Já, não, é, fácil Imagine, se, a gente, não, falar, de, salvação Se, você, quer, aproveitar A, chance, de, salvação É, a, melhor, escolha Que, você, está, fazendo Eu, acredito, que, aquele, ladrão Que, foi, salvo Eu, creio, que, ele, chegou No, paraíso E, deve, ter, dito, assim Bendita, hora Que, eu, ouvi, essa, voz Que, eu, enxerguei Que, eu, temi Que, eu, me, arrependi Bendita, hora A, aquele, outro, no, inferno A, os, gritos Deve, ter, dito, assim Maldita, hora Que, eu, não, deu, ouvido Aquela, palavra Não, duvide Do, amor, de, Deus Não, duvide Ele, disse Eu, tenho, vos, amado Se, você, for, para o, inferno Você, nunca, vai, esquecer, disso Que, Deus, te, amou Que, Deus, te, deu, tempo Que, Deus, te, deu, chance E, ninguém, é, culpado Se, você, morrer E, for, para o, inferno Você, vai, lembrar, disso Mas, se, você, for, salvo Você, vai, lembrar Que, essa, palavra, aqui Te, salvou Sabe, me, dá, tanta, alegria Quando, quando, uma, pessoa Abre o, coração Quando, nós, pregamos E, a, pessoa, abre o, coração Para, Deus E, se, rende, para ele E, se, curva, para ele Você, pode, estar, todo, sujo Você, pode, ter, acabado De, cometer, um, pecado Você, pode, estar, escondendo Um, pecado, da, sua, mulher Do, seu, marido Dos, seus, filhos Dos, seus, pais Você, pode, estar, escondendo De, todo mundo Você, vai, esconder, até, quando? Deus, quer, te, salvar, hoje Ele, quer, levar, o, paraíso Para, dentro de você, hoje Se Deus falou com você Através desta mensagem Compartilhe Inscreva-se Em nosso canal E não esqueça De ativar o sino Para ser notificado Das próximas postagens Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Inscreva-se